Bom dia meus amores! Ótima o que? Ótima terça-feira pra vocês, porque aqui em nome de Jesus eu profetizo que o meu dia será um dia abençoado. E gente, o vídeo de hoje é muito bom, muito bom, já tô até tomando meu café da manhã aqui ó, muito bom. Então, porque é um fácil a você mesmo, tá? É um fácil a você mesmo, de Rai, de Ray, não sei como é que se pronuncia ao correto. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês, sabe aquela louça que você enjoou, que tá muito branca ou que tá muito pálida, não importa a cor e você quer repaginar e tá com pouco dinheiro? Bom, eu vou te ensinar a deixar a sua caneca, a sua xícara, seja ela de vidro ou normal, de cerâmica, nessas que a gente usa. Então, eu vou ensinar pra vocês como é que pinta, como é que finaliza, como é que deixa com a sua cara de forma muito simples e fica muito, muito, muito fofo. Então, vem comigo que esse vídeo tá bem legal! Então, vem comigo que esse vídeo tá bem legal! Então, vem comigo que esse vídeo tá bem legal! Vocês podem ver, ó, é uma pintura bem amadora. Então, você que tá aí do outro lado, você pode fazer do jeito que você quiser, no formato que você quiser, na cor que você quiser, tá? Ela ainda não está finalizada, ainda falta queimar e eu vou ensinar pra vocês também como que queima pra fixar, pra poder você lavar com bucha, com bombril, tudo normal, como você usa normalmente, tá? Eu fiz uma coisa bem desconstruída, bem desconstruída, pra vocês verem que às vezes o perfeito não é tão bonito. Eu gosto dessas coisas meio imperfeitas, meio rústica, então, ela já tem esse tonzinho de amarelo aqui, eu acrescentei esses dois outros tons, que é um amarelo mais queimado e um amarelo mais aberto. E decorei assim, vou queimar junto com vocês e finalizar, então, ela não vai ficar fosca assim, ela vai ficar mais brilhosinha. Fiz também aqui, ó, na caneca, na xícara, na verdade, né? Ó, deixa eu virar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ah, e agora, o que que eu vou focar pra vocês, meus amores? Essa daqui, deixa eu levantar um pouquinho mais. Então, eu tô com mais dois itens, que é esse prato aqui, que todo mundo encontra e é muito barato, tá? Eu vou fazer qualquer arte aqui junto com vocês. E a outra canequinha, ela é assim, ó. Essa caneca, gente, não é caneca, é xícara. É, eu comprei na Imperador, em Maceió, tá? Ela é de porcelana e eu acho ela muito linda. Só que, ultimamente, também tem muitos anos, eu acho que já tem seis anos, que eu tenho essa xícarazinha aqui. E eu tô achando ela mais básica, eu quero pôr mais vida nos tons de amarelo, tá? Então, eu vou colocar alguns coraçõezinhos e o barradinho dela aqui, tá? Junto com vocês e vou mostrar a tinta. Então, essa daqui também eu vou fazer alguma coisa e vou queimar todas essas peças e ensinar com você. Então, se vocês têm peças em casa que acham que não dá jeito, tá sem graça, não joga fora não, reutiliza. A tinta que eu vou usar é essa aqui, ó, PVA, tinta fosca artesanato. Eu tenho essas duas, que são esses dois tons de amarelo, que vocês sabem que eu amo muito amarelo. Esse é bem aberto e esse é bem fechado. E tenho esse outro aqui, ó, que ela é um acrílica, ela é resistente ao tempo, também acrílex, só que ela é roxa. E ela é brilhante, ela não é fosca. Essa aqui não vai ficar fosca, porque como eu disse, eu ainda vou passar o finalizador, que é outro produto que eu acabei esquecendo. Paninho, tá? E o pincelzinho, que eu tô limpando aqui, né? No meu silêncio, vou botar esse pratinho mais aqui, dar uma levantadinha. Ó, gente, como que é a tinta, ó, tá vendo? É um amarelo bem aberto, parecendo o amarelo limão. E esse já é bem fechado, que é o amarelo ouro, que é um amarelo que ele lembra o laranja, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, pra não sujar. Talvez eu use esse roxo pra dar uma finalização mais no prato aqui. Então, essas tintas têm de todas as cores que você possa imaginar. É muito legal, gente, pra gente que é doma de casa. Às vezes, as pessoas que gostam do rosa, né, do vermelho, quer fazer alguma coisa que tá enjoado, quer inovar, quer colocar a sua identidade na sua casa, essa é uma ótima dica, tá bom? Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu pego o amarelo mais aberto, ó. Que é esse aqui, molho bem o meu pincel e vou passando aqui assim, ó. De qualquer jeito mesmo, e fica bonito, povo, tá? Você pode fazer florzinhas, pode fazer o que quiser, mas eu faz tempo que eu quero esse negocinho assim. Eu sou louca por coração, eu acho muito bonitinho o coração. E aí você vai passando. As meninas do rosa, fica bem fofinho. Já precisa você usar um rosa neon e um rosa mais clarinho, fica bem legal também. Vermelho com branco, tá, gente? Ó. Aí você vai passando. Sem medo. Tem medo? Não, deixa a mão tremer. Eu hoje mesmo, por conta da ansiedade, tô com uma tremedeira danada. Hoje eu tô numa tremedeira, gente. Esses dias não tá legal pra mim. Os seis filhotes morreram. Teve até uma pessoa que perguntou aqui, eu já respondi. E eu fiquei tão mal. Entre outras coisas que nós, todos nós temos problema, né? Não adianta, seja ele qual for. Aí essa semana eu tô muito murcha mesmo. Igual maracujás e gaveta. Ó, tá vendo? Aí eu passei bem desconstruído. Então, ai, mas a minha mão treme, eu não sei pintar. Isso aqui todo mundo sabe fazer. Ó, tá vendo? Esse amarelo, ele já é mais diferente. Ele é o fechadinho. Aí eu vou passar aqui na borda. Pra dar um tom sobre tom. Vou passar aqui, ó. Não tem segredo nem mistério. Se você gosta de vídeo assim, já deixa o seu like. Que eu posso trazer mais no capricho pra vocês, tá? Uma coisa mais elaborada. Um outro desenho. Mais específico. Tá bom? Aí eu ensino pra vocês, sem problema. Essa diquinha aqui de dona de casa. Gente, eu amo tudo que é pintura, tudo que é cor. Eu amo demais. Beleza? Vou limpar aqui no paninho. Aí eu vou pegar esse tom. Agora mais fechadinho. Vou pegar a pontinha aqui desse pincel, ó. Bem na pontinha. Sujar. E vou fazer o quê? Os corações. Na tremedeira que eu tô hoje, esse coração vai ficar uma beleza. Mas pouco importa. O importante é que eu tô achando lindo, gente. Depois você também pode retocar. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, o meu forno, ele tá esquentando, tá? É a 150 graus. Eu coloquei ali meia horinha pra ele tá esquentando. Porque a gente vai precisar de usar o forno. Então, depois que você pintar, você já deixa o forno aquecendo. Tá bom? Vou colocar outro coração aqui desse lado. Desse outro lado. É um pouquinho difícil posicionar na câmera e fazer. Ainda mais tremendo, né? A gente tenta. Gente, já dá outro arzinho, gente. Já fica outra coisinha. Ai, eu amo coisas fofas. Amo coisas fofas e diferentes. Tá vendo? Vou limpar aqui. E vou dar uma outra reforçada aqui com... Minha tinta mais amarela aberta aqui, ó. Pra ficar bem artesanal mesmo, sabe? Eu gosto de fazer essas coisas... Ah, tem gente que fica assim... Cheiro, onde você comprou isso? Onde você comprou aquilo? Não, gente. Eu não comprei o mesmo, não fiz. E aí é bom que fica diferente, né, pessoal? Das outras pessoas. Uma coisa prática, rápida e fofa. Agora eu vou pintar o cabinho aqui do tom mais escuro. A mão tem que estar leve. Quanto mais leve a mão, mais delicado fica a pintura. Eu sofro um pouco, porque a minha mão é pesada. Bem pesada. E aí é bom que ficaать. E aí é bom. 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 No 150 eu vou colocar as peças aqui dentro. Por cima dessa forma. E aí você tem que deixar elas esfriarem aqui. Só pode tirar depois que tiver frio mesmo. Ou seja, entendeu? Ai que medo de queimar gente. Eu já queimei tanto mesmo. Ai! Ó, de novo. Tá vendo essas cicatrizes assim ó. Deixa eu ver se foca aqui ó. É tudo desse forno. Vocês acreditam? Que é a criatura que queima. Ó. Então agora eu vou fechar. E aí E aí E aí E aí E aí Amores, ó. Ó, aqui eu já passei duas camadas, tá? Ó, duas camadas. E ficou bem roxo mesmo. Do jeito que eu queria. Seca super rápido, tá? Não é aquela tinta demorada. Eu vou pegar a mesma marca de tinta. Sendo que dourada. Essa aqui pode ser aplicada em vidro, cerâmica, isopor, tá? Ela é dourada. E aí eu vou começar no centro, no meio do prato. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Tá? Aí bem a pontinha. Bem na pontinha eu venho aqui. Coloco. E vou fazendo as bolinhas. Eu quero que dê pra vocês verem bem, porque eu sou uma bênção, sabe? Aí eu vou começar aqui no meio. E vou fazendo o quê? As bolinhas. As bolinhas. Eu quero que vocês verem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui, desse lado como passei. E é, gente, esse aqui, ao passar, ele absorve melhor. Ó, ele desliza melhor e ele absorve melhor. Bora ver depois que secar. Gente, olha a diferença com a finalização, né? Esse vernizinho aqui e sem. Tá vendo? Com e sem. E olha só, gente, o resultado, tá? Ó, comecei a fazer esse vídeo ontem à noite e agora de manhã já tô mostrando pra vocês, ó. Fica a mesma cobertura. Aqui, gente, você pode lavar normalmente, tá? Tudo direitinho, que não sai não. Fica assim bem bonitinho. Era desse jeitinho assim que eu queria. Ó, gente, coisa mais fofa, tá vendo? Ó. Eu amei. Coloquei esses detalhes assim ao redor de douradinho. Ó. Aqui já. Vou comer, né? Claro, óbvio. E aqui o pratinho, ó. Olha a coisa mais linda, gente. Deixa eu colocar aqui no branco. Pra vocês verem, ó. Pra fazer mesa aposta, tal. Você pode fazer em formatos de coração. Você pode colocar uma frase, florzinhas, colocar na cor que você queira, tá? Ó. Fica muito bonitinho mesmo, gente. Eu amei o resultado. E vocês? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.